Salve, salve, rapaziada, foi na Motovog Joinville e Santa Catarina mais uma vez E olha o que acabou de chegar pra mim O que vocês acham que é? Alguns já estão sabendo o que é, né? É um cap novo, mano, então vamos abrir Deixei ele abrir junto com vocês Pra vocês conferirem o capacete que eu comprei novo Abre aqui com todo cuidado Aqui, peraí, vamos lá Eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo Minha caixa está aberta já Ajeitar o microfone aqui Rapaziada, a caixa está aberta já Vamos lá Quem quiser comprar esse mesmo capacete Eu vou estar deixando o link na descrição aí Eu paguei R$126,00 nele Fiz parceladinha ainda Pelo Mercado Livre Certo Ah, moleque Aí, ó, capacete Agora vai ficar como o vídeo? Tava precisando, mano Meu último carrozinho tava feio Ah, cheirinho de novo Dá até um Espuma bem vedado aí, ó Só faltou aquela proteção de Do queixo que vai aqui Manualzinho Eu peguei número 60 Eu espero que ele não fique tão largo E também ainda ganhei um copo de brinde E um copozinho de brinde É, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Eu gosto do vídeo Deixa aquele like aí Se inscreve no botãozinho vermelho Que tá escrito aqui embaixo Certo? Clica nele aí Se inscreve no canal E... Tamo junto Acho que é isso aí Com você de novo Vou colar aqui o adaptador da câmera Pra logo começar a voltar a gravar vídeo de novo Meu outro capacete que é esse aqui Eu tirei ali o adaptador E... Tá bem destruído Pode ver que tá bem feio aqui Tá soltando aqui Também é bem riscado Já caiu alguns tomos com ele Mas isso aqui vai ficar aqui Reserva pra não precisar sair Lavar bem ele Deixar bem limpinho Então é isso aí Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve no canal E... Tamo junto aí Rapaziada E comentem no vídeo Se vocês gostaram do capacete Esse aí é um Las Vegas ProTorque O modelo dele Vou deixar aí o primeiro link da descrição O link do vendedor aí que... De quem eu comprei o capacete Que foi lá no Mercado Livre Beleza? Então é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Valeu